Música O cara que se a gente for ver no geral o futebol brasileiro tá passando por um momento foda, mano Tá horrível Tô te falando, não é só grego não, no geral Tu tira um, dois, não tem mais ninguém O que é que hoje, assim, o que mais chama atenção hoje é o Galo, Flamengo e Palmeiras É só O Corinthians correndo por fora O Corinthians tá se estruturando O Fluminense parece que tá se ajeitando O Belão tá bem lá Ah, não sei, cara, o Botafogo com essa nova maneira É questão de tempo, né, né, vendeu e, pô, vai ganhar o brasileiro, né O grupo do City fez uma proposta pro Atlético Mineiro É sério isso, cara? Mas foi real Foi real, real, tava lá agora, né, era de dois bilhões Mas foi real ou em dólar? Dois bilhões de reais Eu vi um É, eu vi um bi E o Galo tá pedindo quatro Caralho, não vai levar Não vai levar sim, mas é que Eu não sei o que comentou recentemente Ah, mas eles tão tentando comprar a melhor fase da história do Galo Exato Mas esse é Galo de rinha, de briga? Mas não sei quem falou esses dias, é que É, tão vendendo os clubes brasileiros a preço de jogador da Europa É isso mesmo, o Botafogo foi vendido a preço O próprio Cruzeiro Quatrocentos milhões É Na moral É, mas daí tu bota pela dívida que tem Cruzeiro deve ir embora de um bi É, tem essa dívida Aí tu tem que botar no papel também, irmão Então dá um bi e meio, se tu parar pra pensar Porque eles vão ter Mas eles adquirem, eles compram a dívida? Ou a dívida fica com o clube e a Sáfia assume outra coisa? Ah, eu já não sei, irmão É Eu acho que pega a parada toda Tipo, pega, compra o pacote de dinheiro e fala assim, ó Vou comprar tanto que o Ronaldo falou, não vou fazer loucura Mas vou regularizar o time, vou tirar as dívidas Vou fazer o time voltar a ser competitivo Tanto que eu ouvi que o Botou um teto, né? De salário De salário Tanto que eu ouvi que o Cruzeiro deu superávit no último mês Depois de, sei lá quantos anos Acho que 30 anos depois Não, não, força de expressão Sim, mas Só que se tu for comparar a folha de pagamento hoje do Cruzeiro com a do Grêmio É um absurdo A do Cruzeiro dá um milhão e novecentos Reduziu bem, né? Mas Farid, o Cruzeiro quebrou Mas o Grêmio vai quebrar também É O Grêmio vai quebrar Não sei se quebra O Grêmio não tem receita Não tem receita Não tem? Não, vendeu pouco o jogador ultimamente Não, eu sabe que eu não entendo Vendeu gente pra caramba Cadê essa grana? Cadê o dinheiro? Cadê essa grana? Vendeu um monte de gente, cadê essa grana? Olha só, se for pra Cadê o dinheiro? Se a gente fosse pra falar mesmo A gente sabe de muita coisa ali que a gente não pode falar aqui Não fala porra Tem muita gente enriquecendo lá dentro Tem muita gente enriquecendo ali dentro Mas não é jogador, não é o que entra em campo não É o que fica lá fora E só que é foda pra você pegar e falar Mas tem Vários jogadores que vieram pro Grêmio Através de empresários Que o cara não era empresário de jogador Mas tava na negociação É estranho Intermediou só pra ganhar papel É, vamos lá O que é que tem que falar A verdade tem que ser falada Não se briga com a notícia nunca O Douglas Costa veio pro Grêmio O Douglas Costa veio pro Grêmio Ele tem um empresário Mas quem fez a situação foi o Machado Exatamente E o Machado não é empresário do Douglas Mas isso é intermediação Não, mas o presidente Não, não, tô te perguntando Às vezes tipo assim Não, não, não Se o Douglas tem um empresário Se o Douglas tem um empresário Por que o outro intermediou? Por que o outro intermediou? Não faz sentido Não faz sentido nenhum Não faz nenhum sentido Aí tu paga duas comissões Tu paga duas comissões Então tipo assim Eu nunca vi isso no futebol O cara tem um empresário Você quer contratar o Douglas Você pega e liga pra quem? Pro empresário Pro empresário dele Mas aí tu pega E liga pro outro empresário Pro empresário Ligar pro Douglas Aí já tá, entendeu? Eu não consigo entender isso aí Aí são duas comissões, Luiz Mas é o que eu tô falando Aí é estranho É Alguém tá levando uma beirada Vamos falar o português correto Alguém tá levando uma beirada junto Mas aí Só que aí não é só isso É um conjunto de fatores, entendeu? É muita coisa errada Mas tu falasse uma coisa muito certa Tem gente enriquecendo Ah, entendeu? Além do Farid Não Farid tá enriquecendo Não, quem tá enriquecendo Sempre é Duda Garbi Esse é fenômeno Fenômeno Reverência 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 Tá muito rico Graças ao trabalho Ele merece Merece E o sofã Sofã E como o Grêmio contratou errado Meu Deus do céu Para vocês O que pode ser feito Para tirar o Grêmio Desta merda? Mandou o Christian Saf Zine Não, não Não exagera Não exagera Calma Vocês são contra Saf? Cara, eu ainda acho Um terreno nebuloso Pra eu Tem que esperar Não dá pra tu acelerar assim Na real Não sei nem o que é essa porra Sabe, alguém comprar Virar um clube empresa Não é tão nebuloso O Chelsea já tá nisso há alguns anos O Manchester City já tá nisso há alguns anos O Paris Saint-Germain já tá nisso há alguns anos Mas aí tu tá falando na Europa Não, olha só Aqui com a mentalidade que a gente tem de futebol Aqui já dá falcatrua É, lógico que vai dar Não, acho que não é nem pela falcatrua O que eu entendo é pela mudança de... Quanto que é o Grêmio? Vou comprar, vou comprar Eu vou comprar Ia ser muito maneiro Tipo o Ronaldo comprou o Cruz Ia ser muito maneiro E o Douglas comprar o Grêmio Ô Duda O Edilson que tá rico Ô Duda Fala Luiz Vamos ouvir o Luiz agora Imagina Imagina agora Tipo assim O cara vai vir com Três bilhões Imagina a briga que ia ser lá dentro Não, não posso sair Ia ter morte Ia ter morte Eu ia dar tiro no outro lá Os caras gostam do dinheiro lá O que eu fico pensando na SAF É tipo assim Por exemplo, lá no Cruzeiro Cara, aí tu lida Um profissional não tem mais sentimento O Cruzeiro chegou Cara, Fábio, valeu Um abraço, Fábio Acabou a história E Fábio que fez uma jogadaça ontem Nossa, você viu a jogadaça Que ele fez ontem na reposição de bola Mas ele tem moral Ele salvou os caras da outra vez Ele tem tanta moral no Cruzeiro Que o Ronaldo chegou lá e mandou ele andar Não, não É, mas isso é a SAF Tu entende? Cara, mas aí a empresa aí Tá, beleza Mas não pode ir A gente não sabe o que aconteceu lá também, né A gente fala um negócio Tem duas pessoas A gente fala um negócio